Fala galera, aqui é o vídeo de hoje que eu tô trazendo aqui, mano, o que eu prometi pra vocês Que é os decks que você vai querer jogar no modo clássico E se você não faz a mínima ideia que eu tô falando, se liga nessa notícia aqui, nesse vídeo que eu trouxe aqui Falando da grande mudança que vai chegar no próximo ano do Hearthstone Próximo ano, daqui no caso, um mês, dois daqui, que já vai chegar Que é aí o modo clássico, que será um modo do Hearthstone, onde você só poderá jogar com cartas do modo clássico e básico E são no total, acho que 340 cartas, alguma coisa assim E as cartas serão exatamente como era no último patch do Hearthstone, antes da chegada do Naxxramas Então muitos nerves aconteceram, muitas mudanças aconteceram Então nesse vídeo, eu tô trazendo não só os melhores decks daquela época, lá em 2014 Criado pelos melhores jogadores daquela época também Eu vou falar sobre as cartas que foram mudadas Eu vou falar de Tech Cards Eu fiz questão de pegar pelo menos um deck de cada classe daquela época Vou falar detalhadamente sobre os decks Então esse é um vídeo extenso, que levou tempo aqui pra ser feito E vou tentar deixar aqui na timeline, no vídeo aqui, separado de maneira interessante pra vocês, ok? E vou deixar também lá no final do vídeo pra falar sobre Tech Cards Que é uma coisa bem mais profunda aqui, que eu imagino que só algumas pessoas vão se interessar Mas eu fiz questão de trazer pra vocês, beleza? Então aquela história, já deixa o like, já compartilha, já dá um save aí nesse vídeo Pra você lembrar quando sair o modo de fato Porque tem muita informação aqui E vamos começar essa brincadeira aí Primeiro deixa eu tirar esse óculos aqui, que eu fiz brincar com a coisa clássica aqui E tirar isso aqui também, que tá um calor desgraçado, mano Você tá maluco ficar com isso aqui Quem é o louco que fica com essa coisa na cabeça, né? Só um demente mesmo Deixa eu aumentar a capa esse lado Então vamos começar com uma coisa bem simples aqui Que era um mid-range de Shaman daquela época Esse deck não era um dos melhores decks da época Mas como eu tô falando, eu tô trazendo aqui pra vocês um deck de cada classe, pelo menos Eu acho que todas as classes estão jogáveis Todas as classes você consegue pegar a lenda com ela Todas as classes tem um deck bom, pelo menos Mas é aquela coisa, né? Existe o deck bom e existe aquele deck bonzudo E o Shaman entra na lista de decks bons O Shaman, primeiramente, essa é a lista do mid-range Shaman que rolava nessa época Vamos falar das cartas que vão ser alteradas para o modo clássico, né? Começando com a Arma Trinca Pedra Ela será uma carta que custa uma mana E Arma Trinca Pedra funciona muito bem para um deck mid-range Para você dar um burst final no seu oponente, né? Funciona muito bem com Martelo da Perdição É uma mana potencialmente dá 6 de dano extra E funciona também com Alakir Outra carta que foi modificada com o tempo e vai ser desnerfada Totem de Labaretas custa 2 manas no modo clássico, não 3 Então isso é praticamente um deck que você constrói mesa E tenta empurrar o dano aí que você pode em cima do oponente E mata ele com Martelo da Perdição, Alakir e finaliza como pode E para você que não jogou na época Ou até mesmo você jogou, mas você não lembra Você deve estar olhando esse deck e já falando Nossa, Yeti, Comandante Argentio Escuder a gente, todas essas cartas é extremamente forte nessa época, galera O Yeti marcou muita presença por muito tempo no modo clássico do Hearthstone lá em 2014 É uma carta sólida que curva bem, simplesmente assim Então esse deck é bem simples, então vamos para o próximo Peguei um deck do Colento aqui O Colento foi o salvador do Paladino praticamente Porque nessa época, Paladino estava muito mal no meta E o Colento conseguiu criar um deck que ele conseguiu pegar um rank muito alto Nessa época especificamente, né? Então eu trouxe aqui o Mid Ranged dele de Paladino Ele usa Arqueira Elfica para finalizar certas criaturas específicas Vamos falar de a Luz Sagrada, entra com uma carta Tech Para segurar um pouco o dano de alguns decks agros O Malabarista de Faca vai ser uma carta que vai ser alterada Ela é uma carta 3-2 nessa época, 3 de ataque e 2 de vida A Grande Igualdade também é outra carta que foi modificada Ela custava 2 manas E de modificação acredito que apenas são essas É um deck bem simples que tenta controlar a mesa o melhor que pode Ela apela com cartas extremamente fortes em tempo como o Pacificador de Eldor Que ajuda muito a controlar a mesa E o Hearthstone, antigamente, era muito sobre controlar a mesa Não era fácil você limpar a mesa do oponente como é hoje em dia no Hearthstone Então a dominância da mesa era muito importante nessa época Então já vamos aí para o nosso próximo deck O deck de controle de sacerdote do Zetalot Zetalot foi um dos jogadores mais famosos de sacerdote da história do Hearthstone, honestamente E ele era famoso exatamente porque ele só jogava de sacerdote Então eu peguei o deck de sacerdote que ele estava pegando acho que top 30 na época Do Legend, que é esse deck de sacerdote controle aqui De mudanças não tem muitas nesse deck comparando com hoje em dia O que eu posso apontar é que punição sagrada você consegue ir na cara do oponente Então esse deck tem algumas artimanhas para finalizar o oponente com Velen Mais impacto mental e punição sagrada Mas ele é um deck que disputa a mesa e tenta bater na cara do oponente Vale lembrar os combos antigos que utilizava naquela época E hoje em dia já não é tão comum assim Que é sacerdote da Mochenai junto com um círculo de cura para dar 4 de dano em área O golpe flamejante de 4 humanas onde a Ochenai continua viva ainda Ele abusa bastante do círculo de cura com o piromante para limpar a mesa Para conseguir comprar muita carta com o Clériga Abusa desses danos em área para limpar a mesa do oponente E por fim tentar matar ele com esses danos a mais você consegue puxar no deck Simples assim Próximo deck Um deck que o Amaz estava jogando um campeonato da Dreamhack em 2014 Ele ficou em segundo nesse campeonato E esse era o deck de caçador dele O deck de caçador tem bastante carta modificada hoje em dia Então primeiro vamos falar das cartas modificadas aqui E Nomo Leproso é uma 2-1 no modo clássico Malabarista 3 de ataque Marca do caçador custava 0 manas nessa época Marca do caçador em Old Gods recebeu um nerf para uma mana E só lá depois recebeu um nerf para duas manas Então ele está custando duas manas Sinalizador pode surpreender algumas pessoas Mas sinalizador custava uma mana nessa época Então por mais ser em frente oponentes que não tem segredos Que não tinha muitos naquela época É uma carta uma mana Você recicla uma carta da sua mão Uma carta bem versátil Que é tech bem poderosa Golem Arcano foi uma carta bem modificada Ela antigamente era uma 3 manas 4-2 investida Que fazia exatamente esse mesmo grid guerra Então ela é praticamente uma 3 manas a 4 de dano No oponente extremamente poderosa E Urubu Faminto foi completamente nerfada Antigamente no modo clássico Ela vai ser uma 2 manas 2-1 Que faz exatamente esse efeito Então por 2 manas mais soltem os cães Você tem aí um combo de 5 manas Que vai te colocar dano na mesa com soltem os cães E comprar muitas cartas ao mesmo tempo Então é uma forma muito eficiente De você rebobinar a compra de cartas do seu deck Que você vai ter problema com isso Que isso é um deck agro Então é um deck agro simples De dar dano na cara do oponente Apela bastante dessa mecânica de soltar os cães E Urubu Para conseguir comprar cartas E manter a agressão sobre o oponente Vamos para o Mid-Range Druida O favorito de muitos aqui Só que não é exatamente Eu acho que as pessoas têm em mente aqui Porque o Mid-Range Druid Acho que as pessoas mais antigas vão falar Nossa, vai voltar o combo de Força e Natureza Com rugido selvagem Vai, mas nem tanto E vamos chegar lá Primeiro, vamos falar das cartas que foram modificadas Como é que vai ser no modo clássico Tem muitas aqui que foram diferentes A Vivar, você recebe dois cristais de mana E nessa época era bem famoso O turno de Yet no primeiro turno Era extremamente forte Você usa uma moeda, uma Vivar Yet, boom Extremamente poderoso Era algo espetacular E ainda vai ser espetacular No modo clássico que está por vir A marca do Indomado é uma carta tech anti-agro Que está aqui nesse deck O Crescimento Silvestre custava duas manas Vai custar duas manas O Guardião do Boss Que é uma criatura 2-4 O Caçador Profissional Você já vê em muitos decks diferentes aqui Que eu estou trazendo para vocês É uma carta que custa três manas, ok? Então é uma carta tech extremamente poderosa Porque tem muita coisa como sete ou mais de ataque Que aparece nesse... Dependendo do meta Depende um pouco Também outra carta tech Que eu vou falar mais tarde A Força da Natureza Era completamente diferente Vai ser completamente diferente É uma carta que é Seis manas Invoca três arvorosos 2-2 Com investida Então é uma seis manas Que dá mais... Praticamente seis de dano Para você escolher aonde atacar E de cartas que foram modificadas Ah, tem o Anciente da Tradição também O Anciente da Tradição No modo clássico vai te comprar duas cartas Em vez de uma Se você escolher isso E das modificações é isso Falando um pouco sobre esse deck É um deck bem simples Que você quer rampar no segundo turno Normalmente No primeiro turno Você quer abusar dos avivares E abaixar alguma coisa Você tenta manter sua mesa De forma consistente Com essas criaturas Que são chatas de tirarem Como o Golem Coleteiro Ou o Caerne Botar essas criaturas Que dão dano na cara do oponente direto Como o Druida da Garra Como o Anciente E finalizar ele com algum Rugido Selvagem E o mais famoso O combo de Rugido Selvagem Mais Força Natureza Que é um combo de nove manas No total Que você vai invocar Três Arves 2-2 E vai dar Mais dois de ataque Para cada Arve Totalizando aí 14 de dano total Com o seu herói atacando Isso se você não tiver nada na mesa Normalmente você vai ter algo na mesa Porque você tem criaturas persistentes Que são chatas de remover A ideia do deck é essa E algumas pessoas devem estar se surpreendendo Porque não estão usando Duas Forças Natureza E dois Rugidos Selvagem Que é algo que marcou Muitas pessoas antigamente E tem vertentes desse deck Que vai estar utilizando isso Não acho que é errado Você pode tirar umas cartas techs E fazer isso se desejar Eu não recomendo Vamos ver aqui na guarda Mas o que eu posso lembrar vocês É que esse deck mid-range Que usava dois Forças Natureza Dois Rugidos Selvagem Destruía Era o deck mais pra frente Quando chegou o Imperador Imperador Tauros Porque ele que permitia você fazer Vários combos diferentes Com dois Rugidos Selvagens Mais uma Força Natureza No mesmo turno Então ele que deixava Muito mais interessante Essa ideia de você usar Duas cópias de cada Antes disso Era meio pesado Você usar duas cópias Mesmo assim Era um deck bem eficiente Interessante Vamos para o deck De controle De guerreiro Feito pelo Tides of Time Que dominava o guerreiro Na época Tides of Time Um streamer bem antigo Também Que mandava muito bem Ele é um jogador excepcional Ainda é Só que eu acho que ele Tá variando os jogos Hoje em dia Vamos falar primeiro Das cartas que são diferentes No modo clássico Executar Custa uma mana Apenas em vez de dois Machado de Guerra Abrazador Custa duas manas Apenas Nosso querido Leroy Custa quatro manas E eu acho que Cartas de modificação São essas O deck é bem simples Tudo que você quer fazer É levantar a armadura Sobreviver Matar as criaturas Do oponente No early game E depois Sinalizar o oponente Com seu late game Com Isera Gromache O Ivo Sangrento Silvanas Ganhar um valor Contra ele É uma ideia bem simples Mas é um deck Relativamente difícil De pilotar Para você saber muito bem Quando utilizar Os seus recursos Próximo deck Esse é o deck Mais meme Que eu estou trazendo Aqui para vocês Porque Quando se leu Sobre as mudanças O que vai ser O modo clássico Muita gente Deve ter lido As informações Falando da capitã Para a do guerreiro E pensou Nossa deck Montinho vai voltar Mas não vai voltar Porque o montinho É de montanha rocha negra E montanha rocha negra Não vai estar no modo clássico Entretanto Tinha combos Muito interessantes De capitã do brado O guerreiro E eu trouxe um deles Aqui para vocês Que é o deck De worgen OTK E não é bem OTK Eu acho que Acho que não dá Para fazer OTK Se eu não me engano Com esse deck Mas enfim Primeiro vamos falar Sobre as cartas Como eram antigamente Primeiro o sargento abusivo Era uma criatura 2-1 Em vez de 1-1 O machado Já comentei sobre E também tem A capitã do brado Guerreiro Capitã do brado Guerreiro Para quem não é das antigas Ela era completamente Antigamente O que ela fazia Antes era uma 3-2-3 Todas suas criaturas Com 3 ou menos De ataque Ganham investida Então Se você abaixa O worgen Com a capitã Na mesa já O worgen Vai ter investida Ele ganha investida E você buffava o worgen De alguma forma E batia na cara Do oponente Então um exemplo Simples disso Se você Baixa a capitã Baixa o worgen E abaixa o capataz cruel Só isso aí Você vai dar 1 de dano No worgen Ele vai ganhar Esse ataque extra Com o dano Que ele tomar Mais esse ataque extra Aqui Então vão ser mais 3 De ataque extra Isso dá no total 6 de ataque Vento fúria Vira 12 de dano 12 de dano Mais 2 ainda Com capataz cruel Vira 14 Se você dá Mais 2 sargento abusivos Isso já vira 22 de dano Com 10 manas Então você pode fazer Vários combos diferentes Nesse deck De maneira diferente Você tem um O berserker espumante Que ganha ataque Sempre que um lacai É machucado E também ganha investida E você pode Bater na cara do oponente Então você tem Várias formas de finalizar O oponente Novamente Esse não era um deck Top tier da época Ok galera Esse é um dos poucos decks Que não era quebrar É forte Naquela época Eu estou trazendo aqui Para vocês se divertirem Com algo diferente Se desejarem Ok Beleza Bora dar continuidade Então para os decks Estou trazendo agora Um deck Que eu acho que Esse deck bombou No final do meta Se não me engano E ele era absurdo Que é o deck do colento Que ele chamava de tactics E é um nome interessante Porque ele O deck varia um pouco Como se deve jogar De acordo contra O que você está jogando Contra decks controles Você quer tapar mais vezes Contra decks mais agro Você quer sobreviver Desde o começo Baixando todos os tipos De criaturas Jogando em tempo Usando suas emoções De maneira eficiente Enfim Primeiro aquela coisa Vamos falar das cartas Como eram antigamente O poder esmagador Vai continuar a mesma coisa Mas o poder esmagador É uma carta Extremamente poderosa Que vai voltar Para o modo clássico Ela foi para o hall da fama Estava no modo livre E agora a gente está no modo clássico E ela é uma carta Para você atentar O golem arcana A gente já comentou Ela é uma 4-2 Com investida Temos o Leroy E é praticamente isso A ideia do deck É você controlar O early game Se você puder Dar uns danos No oponente Você pode ver Que tem alguns danos De investida Nesse deck E a grande esquema Ou a grande ideia Do deck É você fazer Criaturas com investida Com muitos poderes Esmagadores E dar um dano Absurdo Na cara do oponente Um exemplo simples Um guerreiro Guerra azul Dois poderes Esmagador Isso é 10 de dano Você usa um manipulador 20 de dano Já na cara do oponente Você tem Leroy Para dar investida Você tem Waller Arcano Então você tem várias maneiras De fazer esse dano Todo colossal De uma vez Ainda você tem também Os fogos da alma Que é uma mana Da quase de dano Também no oponente Então o deck Dá um burst Na cara do oponente Absurdo Muito forte Vamos para o próximo deck Não poderia deixar De trazer O Handlock Um deck Extremamente famoso Na época De cartas diferentes Que a gente vai estar No modo clássico Acho que não tem nenhuma Além do Caçador Profissional Ele custa 3 anos O resto vai ser tudo igual E para quem não conhece O Handlock Ele se chamava assim Porque era um deck Que nos primeiros turnos Normalmente no segundo Terceiro turno Você quer estar tapando Usando seu poder heróico E no quarto turno Você começa a baixar as coisas Que seria o Draco Crepúsculo Com uma mão bem grande Então ele vem bem bufado Um SSG Para absorver um pouco de dano Às vezes no quarto turno Acho que até no terceiro turno Como você está tapando O tempo inteiro Você já pode baixar Um Gigante de Montanha Relativamente cedo Se você toma dano Muito rápido Você consegue baixar O Gigante derretido Muito cedo Então até contra deck Yago Que você está tapando Agressivamente Você não faz mesa Se toma muito dano De repente você pode baixar O Gigante de Montanha Do extremamente cedo No terceiro turno Talvez de algum jeito Mas antes de falar do deck Mas antes de falar do deck em si Vamos falar do que está diferente Como é que vai ficar no modo clássico Primeira preparação O Seatista custará 3 a menos Em vez de 2 Sangue Frio Sangue Frio custa 1 mana Nessa época Então vai custar 1 mana O Van Cleef acabou de se nerfar Então ele vai voltar a custar 3 manas A Jada de Lâmides Era uma carta bem diferente Nessa época Então a gente vai ter essa carta diferente Como é que é a rajada de lâminas Ela é uma 2 manas Destrua sua arma E causa o dano dela A todos os inimigos Então ela dá dano Na cara do oponente Também E custa 2 manas Então é uma diferença absurda Você tem cartas Como a Lâmina do Assassino Que é uma 3-4 Que ajuda a dar dano Na cara do oponente Você usa veneno mortal E as vezes você usa A Lâmina do Assassino Não só para dar um dano extra Com a rajada das lâminas Mas também para limpar A mesa do oponente Um veneno mortal Já é 5 de dano em área Extremamente eficiente O Herói vão custar 4 manas Como eu falei anteriormente E o Leloeiro custa 5 manas Ok Para quem não conhece esse deck É um deck bem famoso Dessa época Extremamente poderoso A ideia do deck Praticamente consiste De você no 5º turno Ou no 6º Baixar o Leloeiro Mais um Ocultar No 5º turno Se você tiver moeda Você pode usar um Ocultar Ou no 5º turno Com uma preparação Você já usa Ocultar E aí você Ocultando o Leloeiro Normalmente era difícil demais O oponente ter uma resposta Para um Leloeiro Que está furtivo Aí você tem que conhecer Também os decks do oponente Mas a maioria Não tinha resposta para isso E aí no 6º turno Você tinha 6 manas Para fazer o que quiser Com o Leloeiro E você tinha muita carta Barata nesse deck Para fazer absurdos com isso E com isso Normalmente se dava um push Absurdo no oponente Se ciclava muito o deck E acabava o componente A ideia era simplesmente essa Vamos falar de uns combos simples Aqui para vocês terem ideia Leroy é 4 manas Passos furtivos Deixa o Leroy Costando 2 manas Então 2 passos furtivos Já é 3 Leroy Já é 18 de dano Isso é 8 manas Você pode usar Preparação e viscerar Preparação e viscerar Usar Com outro sangue frio Isso tudo no mesmo turno Que eu estou falando ainda Então tipo Tem muitos potenciais De dar muito dano No oponente Sem dizer que o Leloeiro Ainda vai estar na mesa também É um deck extremamente Vertício de jogar Extremamente difícil também E extremamente forte E praticamente Esse era o deck de Ladino Que dominava Na época de 2014 A maioria dos decks de Ladino Eram decks de milagre Mas tinha algumas Vertentes de tempo também Eu estou trazendo aqui Uma delas Que era o deck do Backspace Que era um jogador Bom pra caramba Nessa época Ele ficava em segundo E terceiro direto No rank lenda Ele era extremamente bom Que é praticamente Um Ladino agressivo Um Ladino agressivo Que usa umas cartas Você vai olhar Meio torto provavelmente Você pode esperar Que as cartas padrões Aqui de Gnomo Leproso De cartas foram modificadas Eu acho que já falei De todas aqui pra vocês Nenhuma outra grande mudança É praticamente Um Ladino agro Que pressiona dano No oponente Só que a grande Surpresa aqui É o Oráculo E Remucla aqui E eles são bem coerentes O Remucla é um 3 mana 5-5 Na época era muito bom Isso Não só isso Tinha muitos decks Que dependendo do rank Que você estava Mas no rank lenda Tinha muitos decks Controles no rank lenda Então o Remucla Era uma maneira Bem eficiente E boa pra um deck agro De fazer seu oponente Queimar cartas O oponente tem 8 cartas Na mão Você abaixa o Remucla Ele fica com 10 cartas Na mão Ele compra uma carta E queima Não só isso Você tem o Oráculo Da Luz Fria Que te ajuda A manter o gás De maneira eficiente Você compra duas cartas É uma maneira eficiente De comprar cartas Ladino não tinha Muitas maneiras eficiente De comprar cartas Nessa época Além do Leiloeiro Que não é uma carta Exatamente de Ladino Então Você tinha que usar Outras mecânicas Como o acumulador De tesouros Pra manter um pouco A agressão Enfim O Oráculo Além de te ajudar No seu gás Ele é outra carta Que você podia queimar Cartas do deck Do oponente Você pode usar Passo Furtivo Com um Oráculo 4 humanas Os dois jogadores Compram 4 cartas Já Então você vai queimar Muita carta do oponente Então dá pra fazer Bastante coisa interessante Com esse deck Então ele é um deck Agressivo Extremamente inteligente E divertido Muito bacana Próximo deck O Agro Mage O Mago na época Era um deck Que tinha muitas Vertentes de Agro Extremamente poderosas Tô trazendo uma delas Pra vocês Vamos falar um pouco Das mudanças de cartas Lança de Gelo Entrou pro Hall Da Fama há um tempo Então ele vai estar presente Aqui no modo clássico Lança de Gelo É uma carta de Burst Extremamente poderosa Porque se você usa setas de Gelo Mais lança de Gelo Na cara do oponente Você tem 3 mana 7 de dano no oponente 4 mana Se você usar 2 lanças de Gelo Já tem 11 de dano Na cara do oponente 4 mana 11 de dano Então você vê aí O Burst é absurdo Outras cartas foram modificadas O Malabarista A Moreia de Mana Custava 1 mana Vai custar 1 mana apenas Temos aqui o Oráculo Aparecendo nesse deck Também com maneira eficiente E compre praticamente É isso O deck é simples Você tenta competir Esse early game E tenta puxar o oponente Com muito dano Você tem cartas interessantes Como o mais espelhado Aqui que é uma carta Para proteger suas criaturas Enquanto você está Socando a cara do oponente Que funciona muito bem Com o Malabarista de Facas Também Que é uma 3-2 É uma carta sólida Por status Que pressiona o oponente Com esses danos extras Que você consegue dar Então é um agro Bem simples E agora vamos para o último deck Que eu estou trazendo aqui Para vocês Que é o deck De Freezy Mage Que fazia muito sucesso Nos ranks mais elevados Do Lenda E esse deck aqui É o deck do RDU Que ele ganhou A Dream Hack também Então vamos falar primeiro Das mudanças Que não tem muitas As cartas de Freezy E Guino Impacto Foram nerfadas Um pouco antes Esse modo clássico Antigamente ele custava 8 Isso Mas enfim Vai custar 10 manas E Guino Impacto Nevasca vai custar 6 manas Aí está tudo igual A grande diferença aqui É a lança de gelo aparecendo E o bloco de gelo aparecendo Aqui também Que são cartas do Hall da Fama E o deck é praticamente Controle a mesa inicial Compre cartas se puder Ganhe vida como puder E depois se finaliza O oponente dando Burst Na cara dele Bola de Fogo fez Você tem Draco de Lazuli Para comprar cartas E dar dano mágico Seta de gelo Mais lança de fogo Ou lança de gelo E o principal Alex Traza Que te ajuda A fazer isso Mais consistentemente ainda Nono turno Você dá uma Alex Traza A ideia normalmente é O oitavo turno Você limpa a mesa do oponente Com algum compo Por exemplo Agoreiro Mais nova congelante Com a mesa limpa Você abaixa a Alex Traza Deixou o oponente Com 15 de vida Aí no décimo turno Você tem algumas maneiras De finalizar ele Com 15 de dano Além da Alex Traza Que tem 8 de ataque Na mesa Que o oponente Tem que lidar Então o oponente Com 15 de vida Você pode dar 2 setas de gelo E 2 lanças de gelo Mais o pingue Do seu poder heróico Você matou ele Você pode usar Uma seta de gelo Uma bola de fogo E 2 lanças de gelo Você matou ele também Então você vai ter Várias formas diferentes De finalizar o oponente Enfim A ideia simplesmente Do deck É congelar a mesa E tentar ganhar O jogo dessa maneira E eu acho importante Ressaltar Antes de finalizar Esse vídeo Como eu comentei anteriormente Falar um pouco Das cartas Dex Que era muito Utilizada Nessa época Alguns decks Que eu estou trazendo Para vocês aqui Como o meta Varia em semana Ou em semana Às vezes demora Um pouco mais Eu acho bacana Trazer um pouco Dessas cartas Dex Aqui para vocês Até porque Alguns decks Já estão com Algumas cartas Dex Para vocês Entenderem melhor Então o primeiro E mais Mais marcante Dessa época O caçador profissional O caçador profissional Depende muito mais De um meta Mais controle Um meta Que tenha Criaturas Grandes rolando Se você está No rank baixo E está evitando Muito deck Agressivo Tira-se o caçador Profissional Se o seu deck Tem ele ainda Coloque algo Que marque mais Presença de mesa Para você Por mais que ele Com os três manas Se não tem muito O oponente Está enfrentando Que ele seja útil Não vale Tanta pena Assim Aí você pergunta Nossa Mas que carta Tech é boa Contra agro O kodo O kodo Era uma carta Que era utilizável Quando o deck Estava extremamente Agressivo Uma carta Eficiente Sem matar Uma criatura Do oponente E baixar As criaturas Ao mesmo tempo Outra carta Muito marcante Nessa época O cavaleiro negro O cavaleiro negro A maioria dos decks Controlava a mesa De alguma forma Baixando os provocares Você viu Muitos decks Aleatórios Usando por exemplo Argus Você tinha também Pegar o handlock Aqui Tem muitos decks Que utilizam A protetora Soulfuria Além de muitos decks Também usam Andarilha do sol Então tem muitos decks Com muitos provocares E por isso O cavaleiro negro Marcou muita presença Nessa época Falando em destruir coisas Vamos falar da obviedade Também de Harrison Jones Que também É uma carta Extremamente boa Para destruir armas Então se o meta Está com muitas armas Ele continua funcionando A questão é que o Harrison Jones É um pouco ganancioso Então se o meta Estiver com muita arma E muito controle Beleza Harrison Jones Caso ao contrário Você vai para A nossa queridíssima Gosma Gosma funciona muito bem Contra armas no geral E vale apontar também Que contra um deck Contra um meta Extremamente agro Protetora Soulfuria E Argo São cartas muito poderosas Nessa época E não devem ser subestimadas E uma última carta Até que eu quero falar Aqui para vocês Que pode surpreender Muita gente Que não jogava Essa época Que não é uma carta Que apareceu em muito tech Mas aparecia De vez em quando E era extremamente Eficiente Cavaleiro Sangrento O Cavaleiro Sangrento Marcou algumas presenças Em alguns devidos momentos Porque antigamente Tinha muita carta Com escudo divino rolando Aqui mesmo Nessa mesa Que eu estou mostrando Para vocês Vocês vão ver Três que Um monte de deck Eu mostrei para vocês Tinha Escudeiro Agente Andarilha do Sol E Comandante Agente Muitos decks Utilizam essas cartas Nem é pela questão De ter muitos paladinos Rolando É mais por causa Dessas três cartas Aqui Então o Cavaleiro Agente Acabou marcando Bastante presença Também nessa época E surpreendeu E é bastante surpreendente Para as pessoas Agora em 2020 Enfim é isso moçada Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo O link de todos esses decks Eu vou deixar naquele Meu super link especial Aqui embaixo Nos comentários Que vão ter Todos os meus decks Mais os decks Aqui que eu estou listando Aqui para vocês No modo clássico Beleza? Então vamos ficando por aqui Um abração a vocês todos Não esquece de ajudar Subscreve Subscreve Falou para vocês todos Subscreve 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 Obrigado.